Essa é a última vez que me veio Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria a irmã que eu perdi Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com estrelas assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrerão Quando no seu coração eu morrer Não existe mais lugar pra mim Não existe mais lugar pra mim Não existe mais lugar pra mim